O que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Para a soxinha, pro meu coração, alto meu sertão, a ver outra Vira a madrugada, quando a passarada, passa de vida Começaram, não, 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 não Outra nessa dança, garota, e vou escutar o gato que eu não sabia Cantando no jeito que te passa Por nossa senhora, meu sertão querido, ainda defendido por ter te deixado Cantando na vida, aqui na cidade, de tanta saudade, tenho que chorar Aqui tem alguém, mas que me quer bem, mas não me convém E eu tenho tentado, mas não me comprena, mas está bem Nossa senhora, dia a dia, tô aqui cantando Eu tô escutando e a vida tá chorando E são da doença, no campo de um lado Do nosso legado que corta a zumbia Com a sede de canoa, a lenda da gola de águas cristalina Que doce lembrança, aquela fristança Onde tinha dança, tem linda, feliz E hoje em dia, sem ter alegria O mundo judia, mas amém Sinto com isso, eu tô creiado Mas não me lutar, eu sou bem reiado Não me lutar, eu sou bem reiado Nossa senhora, meu filho, da minha vizinha Eu telegrafei, que já me cansei De tanto sofrer Nessa margada estarei de batida Pra ter naquele dia que me deu a ser Já se o sinal, o barulho no alto Como eu não vou esclarecer A lua prateada vale mais clara Para a nova noitada que eu conheci Eu preciso, a verdade foi lá que nasci Lá quero morrer Adeus, aho, saudade